É aqui na Escola Municipal de Artes de Pato Branco que a Associação Pato Branquense de Judô desenvolve o seu projeto social. Uma parceria com a Secretaria Municipal de Esportes. Atualmente são 49 alunos de 7 a 12 anos que treinam duas vezes por semana. O sensei é o Rafael Vinícius Bandeira. O principal objetivo é fazer com que o judô cresça na cidade de Pato Branco. Hoje o judô sub-9, categoria de base, é referência dentro do estado do Paraná. Então a gente tem vários campeões paranaenses. Esse ano a gente fez 18 campeões paranaenses no ano de 2023. E queremos que no ano que vem seja melhor. E por isso a gente abriu o projeto social, esse polo. E para o ano que vem a gente está pensando já em abrir mais um polo. E com o objetivo de terminar o ano que vem já com em torno de 400 crianças fazendo judô dentro da cidade de Pato Branco. Nesta quinta-feira o treino foi diferente. Contou com a participação de outros judocas, atletas patobranquenses medalhistas. São crianças da mesma faixa etária, mas que treinam desde pequenininhos. E já carregam no peito muitas conquistas. E Pato Branco é destaque no judô em nível de estado. Quando a gente fala do paranaense, aqui nós temos bicampeões e até uma tetracampeã de apenas 8 anos de idade. O Benício e o Murilo são bicampeões paranaenses e interestaduais. A última competição dos dois foi o circuito paranaense de judô. Na categoria sub-9, em diferentes pesos, eles foram campeões. Eu faço judô de noite e de manhã. E você gosta bastante? Sim. O que você já aprendeu no judô que você acha que é importante? Aprender a se defender e a cair. Hoje o que o judô significa para você? Uma arte bem legal. Aprendeu muita coisa aqui já? Sim. Aprender a cair, aprender a se defender, aprender os golpes. A Beatriz é bicampeã interestadual e tetracampeã paranaense. A última medalha foi conquistada no circuito paranaense, realizado este mês em Pato Branco. Minha rotina de treinos é de manhã, de tarde e de noite. E dá tempo de estudar? Dá. Você estuda de tarde? Sim. E quando que você começou a lutar o judô? Conta para o pessoal que está em casa, quando que foi? Desde um ano e meio. Até agora? Até agora. Sem desistir? Sem. A pequena Rafaela, de apenas cinco anos, já mostra as suas conquistas. Você gosta do judô? Gosto. Treina bastante? Desde quando você treina? É, desde os três anos. Quem se dedica ao judô aprende as técnicas do esporte, mas o conhecimento vai além. É uma filosofia de vida, né? Então a gente busca trabalhar muito em questão de respeito, disciplina, cortesia, coragem, né? Então a gente tem vários fatores que a gente trabalha com as crianças, né? Fazer a criança lidar com problemas. Então são coisas que fazem com que ela cresça, não somente no judô, mas na vida dela, né? Os interessados em participar do projeto social de judô podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Esportes. O objetivo é abrir novas turmas no ano que vem.